Estamos em volta com o programa da comunidade, minha gente, as conversas de bastidores aqui dessa redação, quero mandar um beijo pra Sara, especial, Sarinha, eu quero te dizer que enquanto houver vida, há esperança, não desista nunca, o seu príncipe vai chegar e vai ser a tampa da sua panela, não se preocupe, o meu chegou depois dos 30, minha cabocla, já tinha passado dos 30, olha, já calma, ó, mas não, isso é o ditado popular, eu tô conversando aqui com o meu pensamento, que é o Ivan Nascimento que tá ali me dizendo que tem um tal do negócio, deixa pra lá, 11 horas e 17 minutos, enquanto a Sara tá aqui, deixando o Santo Antônio dela de cabeça pra baixo, eu vou dar uma dica, põe no congelador, viu Sara, que no congelador funciona super bem. Eu tenho uma grande novidade pra você, o consórcio Honda está dando 50 motos CG, 160 Titan todos os meses na promoção, chegou a sua vez, pra participar é muito fácil, compre uma cota de consórcio Honda e você já estará concorrendo, e você que já é cliente do consórcio Honda, pague suas parcelas em dia e aumente ainda mais as suas chances de ser premiado, é muito fácil e barato comprar a sua Honda, olha só, o melhor de tudo é que você não paga juros, que é coisa melhor do que isso, não tem não, viu, olha só, POP 110 e a partir de 103 reais mensais, BIS 125, EX a partir de 164 reais mensais, não perca tempo, faça já o seu consórcio e participe da promoção, chegou a sua vez. Já saiu o primeiro sorteio, hein, os 50 ganhadores representam 18 estados e o próximo sortudo a levar uma linda CG, 160 Titan para casa, poderá ser você, acesse o site, saiba mais informações e veja a relação completa dos ganhadores, não perca, hein. São 11 horas e 19 minutos, vamos trazer informações aí sobre nosso sistema penitenciário, olha só que a gente vai trazer para você mudando de assunto aqui, hein, 250 presos da cadeia pública Raimundo Vidal Pessoa vão ser transferidos até amanhã para unidades prisionais de Manaus, uma parte já foi transferida, a transferência começou na terça-feira, está acontecendo hoje e até amanhã ainda vai ser transferido, serão transferidos aí esses 250 presos. Quem vai trazer mais informações para a gente, outras informações para a gente, é a repórter Laila Pereira na tela, coloca Laila. 160 presos já foram transferidos para o Instituto Penal Antônio Trindade, para o Centro de Detenção Provisória e a Unidade do Puraco Equara, o restante deve ser levado até quinta-feira. A população carcerária aqui da cadeia pública Raimundo Vidal Pessoa, na 7 de setembro, era de 790 detentos, mas como a CEAP está em processo de desativação da cadeia, as transferências já começaram. Nesse primeiro momento foram levados presos doentes e os que deram entrada nos últimos dias. A cadeia pública é a porta de entrada do sistema prisional, ela deve ser desativada no primeiro semestre do ano que vem. Volto com você no estúdio. Obrigada, Laila. Olha só, essa é a evolução normal, minha gente. Quando a cadeia foi inaugurada, instalada ali na 7 de setembro, Manaus era outra, não tinha tanta população ali naquele entorno, né? Então o natural é que isso aconteça mesmo, que sejam aí os presos transferidos para as outras unidades prisionais que estão na estrada, que estão um pouco mais longe e que para isso a polícia possa manter o controle ali das redondezas das áreas ao redor. São áreas em que as cadeias estão instaladas aí de pouco movimento, onde não tem muita residência, para que em caso de algum problema, rebelião ou coisa parecida, a polícia tenha espaço para agir. Então é natural que esse ponto aí histórico deve ser tombado aí, vai ficar aí como visitação para as pessoas. Eu acho que deve ser essa a intenção ali da cadeia pública Raimundo Vidal Pessoa e que saia daquela redondeza ali da 7 de setembro para trazer ali um pouco mais de tranquilidade para as pessoas que estão ali ao redor. Acho que a polícia, a Secretaria de Administração Penitenciária vai ter um pouco mais de controle nesses presos e quem está cumprindo as suas penas. 11 horas e 21 minutinhos, a gente sai daqui da cidade, vai lá para a ilha, lá para os estúdios do Agora Parintins, onde Tadeu de Souza vai falar sobre a prisão de uma quadrilha que agia no interior de Parintins e vai trazer outras informações para a gente. Coloca o Tadeu aí na tela. Fala, Tadeu! Alô, Márcia! Alô, Amaral! Alô, amigos do Programa da Comunidade! O nosso destaque é policial. A Força Tática da Polícia Militar apresentou ontem, na 3ª Delegacia Interativa de Parintins, esses quatro, dois menores e dois maiores, que estavam assaltando e tocando terror em Vila Amazônia, comunidade rural próxima à cidade de Parintins. Dois menores, acompanhados de Marcelo Santarém, 32 anos, e Ricardo Aranha, 23 anos, ex-presidiários, realizaram uma série de assaltos na comunidade rural de Vila Amazônia, distante 30 minutos de barco da sede do município. Os quatro assaltaram uma loja, mas não conseguiram fugir da comunidade e foram presos por uma guarnição da Força Tática da PM. As mercadorias do assalto foram todas recuperadas. E uma outra informação aqui de Parintins, Amaral, é que ontem, numa área do conjunto João Novo, aconteceu um incêndio criminoso, que ameaçou chegar às residências das pessoas próximas a essa área. A reportagem está na tela. No final da tarde de ontem, o corpo de bombeiros enfrentou dificuldade para debelar um incêndio numa área do conjunto João Novo, zona oeste da cidade. Foram mais de quatro horas de combate às chamas. A fumaça tomou conta das residências e muitas pessoas tiveram que ser atendidas nas emergências dos hospitais. O que nós verificamos onde iniciou esse incêndio é uma área onde está arborizado. Então, os raios solares não incidem diretamente na vegetação rasteira, nas folhas secas. Então, provavelmente, alguém veio aqui e ia ter o fogo. E para fechar as informações aqui de Parintins, Amaral está tendo, neste momento, no Centro de Estudos Superiores de Parintins, o E.A., no auditório da O.E.A., uma audiência pública, a oitava audiência pública, Amaral, para decidir a questão da lixeira, está causando sérios transtornos aqui em Parintins. Os moradores da Zona Oeste, que compreendem os bairros de Javieira, Conjunto João Novo e o bairro Páscoa Albalágio, mais os universitários da O.E.A., professores, e além, é claro, de estudantes e professores da UFAM, estão decididos a ir até as últimas consequências para resolver o problema da lixeira aqui no município de Parintins. Volto com você aí no estúdio, Amaral. Obrigada, Tadeu de Souza. Vai ter que voltar comigo hoje aqui no estúdio. Olha só, minha gente, Tadeu trazendo três informações importantíssimas para a gente. Primeiro aí, a prisão de dois homens e a detenção, a apreensão de dois menores aí envolvidos com roubo. Agora, gente, são chuteiras isso aqui, né? É aquela chuteira social, não é isso? O pessoal que joga futebol é o time aqui da TV em Tempo ali. A gente vê que eles roubam coisas assim, só site, exatamente. É aquele futebol só site, aquela chuteira para futebol só site. Tá quanto uma chuteira dessa aí? Deve ter uns 200 reais, não é isso? Uns 200 e poucos reais. E a gente vê que eles atuam justamente para tentar fazer dinheiro fácil. Olha só quantos pares de chuteira que a gente está acompanhando aqui. Para fazer dinheiro fácil, para vender rápido. Perfume, eu acho que tem ali. Ou seja, o pessoal está querendo dinheiro mesmo ali, que eu considero que seja para comprar droga. Só pode ser. Porque para outra coisa não é. É dinheiro que vai sustentar o tráfico de entorpecentes, infelizmente. E é isso aí que a gente traz mais um desdobramento do tráfico de drogas. Um outro recado que o Tadeu trouxe para a gente, uma outra informação. Mais um incêndio lá na ilha e com mais uma acusação de ser um incêndio criminoso. A gente vê ali que tem um profissional, acho que é do Corpo de Bombeiros de lá, de Parintins, que diz que é uma área fechada, não tem incidência dos raios solares e provavelmente esse incêndio foi causado por alguém. A gente já trouxe aqui para você, quando a gente estava falando desse incêndio que estava nos incêndios na região metropolitana e que estava trazendo dor de cabeça aqui para o pessoal, que tem muito incêndio que é ocasionado por causa do calor, né? O sol vai lá, acaba pegando fogo em alguma coisa e ele traz esse caso aí. Eu acho que são dois incêndios que aconteceram na ilha e que precisam ser investigados se realmente foi criminoso ou não. É preciso que se chegue à autoria desses incêndios, porque incêndio destrói tudo, acaba com tudo e isso precisa ser investigado sim. Uma outra coisa que o Tadeu de Souza trouxe para a gente também agora, que é a mobilização dos estudantes da Universidade do Estado do Amazonas, lá de Parintins, sobre a questão da lixeira. Não é de hoje que essa lixeira causa problema e precisa ser resolvida sim. Sabe por que precisa ser resolvida? Porque daqui a pouco vai ser de novo interditado o aeroporto de Parintins. Essa lixeira precisa ser discutida, um fim para ela, uma outra relocação daquele lixo ali, mas precisa chegar a um consenso que atrapalha e muito o voo ali, os aeroportos, o aeroporto que fica bem do lado ali da lixeira e atrapalha e muito. Então isso precisa ser resolvido, porque daqui a pouco tem um monte de urubu e vai ter um dia que vai prejudicar inclusive o festival lá da ilha por causa desse monte de urubu. Vamos lá, 11 horas e 26 minutinhos, vamos mudar de assunto. Você que tem do outro lado, participe conosco ligando 3307-3951 e 3307-3952. Enquanto você liga, vai pedir aquele beijo, peixinho, coração explode. Tá querendo, é? Manda um beijo, peixinho, coração explode pro Anderson Luiz que tá aqui. Tu nem gosta de sair comigo pra fazer matéria, Anderson? Tu fica pedindo beijo? Vou te mandar assim mesmo, só pra te mostrar que eu não guardo rancor. Ainda veio de azul como... Vem aqui, vem aqui, Anderson. Vem aqui. Pega o Anderson ali, pega ali. Pega o Anderson. Tá de azul da mesma cor, só queria mostrar a cor da sua camisa, meu filho. Você tá de azul igual comigo, vem cá fazer um par de vasos. Tu tá devendo pensar, vem cá, vem cá, ô meu Deus. Se você não viesse, se você não viesse, eu ia dizer que era pessoal, hein? Toda vez que a Marcela Rosa escala a gente pra sair... Cabra trabalhador! Olha, olha o irmão dizendo que ele tinha... Tu falou pra ele que é um saco sair comigo. Não, jamais, jamais. Foi daquele dia que a gente fez aquelas dez matérias, nunca mais tu quis sair comigo. Foram oito... Oito no domingo. Num domingo, né? Gente, mãe! E a gente chegou lá na delegacia... Olha, lembra até hoje. A gente chegou lá no 19º dia, às 5 horas da tarde, com ainda uma procissão, né? E o delegado virou pra gente e falou, vamos pra procissão e volta aqui pra pegar a imagem. Desde as sete a gente tava na rua, delegado. Então eu não lembro teu nome. Se não eu não andava um beijo pra gente também. Vai, cara, sem vergonha. Tá devendo pensar não, né, Anderson? Graças a Deus. Vamos ali, minha gente, pra eu dar um recado. Vem aqui. Há um bom tempo que eu falo que calcitran é a sua melhor opção para combater a osteoporose. Veja o depoimento de quem já se beneficiou com calcitran. Eu fui ao médico fazer um exames de rotina e ele percebeu que eu tava com uma leve perda de cálcio. Como eu tenho 43 anos, acho melhor começar a reposição. Eu tinha visto na TV a propaganda do calcitran e resolvi tomar. Depois de um tempo tomando, eu voltei ao médico. Refizemos os exames e ele percebeu que essa perda tinha estabilizado. Até pra evitar problemas futuros, eu vou continuar tomando calcitran. Viu só? Calcitran repõe as necessidades diárias de cálcio e vitamina D com apenas um comprimido ao dia. Você que sofre com dores na coluna, dores nas juntas, comece hoje mesmo a tomar calcitran. Mas preste atenção, não tome qualquer cálcio. Ao chegar à farmácia, exija calcitran. Calcitran está à venda em todas as farmácias do Brasil, mas a preços promocionais, nas drogarias Angélica e Farmabem. E você já sabe, hein? Não troque de produto, troque de farmácia. 11 horas e 28 minutos. Eu quero aproveitar pra mandar um beijo pra sobrinha do nosso querido Carlinhos, que tá fazendo 5 aninhos hoje. Beijo! Peixinho, coração explode. Como é o nome dela, Carlinhos? Pra Fernandinha, um grande beijo. Você tá fazendo aniversário. Fernanda, mande um pedaço de bolo. Tanto foi o aniversário do Cris, ele comeu o bolo e não caiu nem um pedaço pra mim. Ai, que delícia! Pra ele, caprichado, e mesmo assim não caiu. Sem problema não. Ele deu pão bolo, né? Deu bolo em mim. Ozi? Ah! Tá perdoado porque trouxe um empadão pra mim, tá? Lá daqui. Beijo. Vamos lá, né, gente? Você que tá aí do outro lado, olha só essa denúncia que a gente vai trazer pra você. Vem lá do Alvorada. Olha só essa denúncia que daqui a pouquinho, depois do intervalo, a gente vai trazer pra você. Um local que era destinado a uma praça de lazer, previsão constitucional, lazer direito de todos. Agora apareceu um monte de dono nesse bendito dessa área. Diz que tem gente reclamando a propriedade do local. E a gente vai trazer já já outras informações. E essa areia já é a gente colocando lá pra fazer construção de barraco. Olha só a situação. Esses são os donos, né? O pessoal tá lá reclamando. O pessoal tá denunciando aí e vai fazer essa denúncia aqui daqui a pouquinho. Depois do intervalo, sobre a propriedade de uma área que era destinada à comunidade. É já já, depois do intervalo.